Então trava pra rabir, tava sentando com o popô Você quer sentar por cima, é só me somar que eu vou Então trava pra rabir, tava sentando com o popô Eu estou no popô Eu descesse minha tropa 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 O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu, tá tudo solto o pote O DJ L.A. tá ostentando o beat porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu, quando tu solta o pote Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu, quando tu solta o pote Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu, quando tu solta o pote Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o corpo quando tu solta o potinho Tá, 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 tá Da, 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 da Música 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 Só joga da bala pro alto e prender os placos Vida de maluca sempre vindo lá de baixo Porque a corda sempre estoura pro lado mais fraco Quando as almas já vendem pra ganhar mais espaço Vai, nós estamos no baile mais uma vitória Levanta essa taça pro alto É sempre o real por dia da vida de um favelado Prepara essa bomba, do vento tem que ir Eu trago um danço na leste, nós derrubar qualquer Não tem que bater de frente pra derrubar um por um Tô pra nos alucinar, marquina, decoque, boom Bomba, no estilo do brasileiro, folk que sempre te assombra Não adianta cê nem vacilar, senão vai tomar bomba No estilo do brasileiro, folk que sempre te assombra Meu cano tá sempre gritando, só É o barulho da cromada que veio pra te atuscar É o barulho da cromada que veio pra te matar Não tem que bater de frente pra derrubar um por um Tô pra nos alucinar, marquina, decoque, boom Não tem que bater de frente, 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 frente É bomba, no estilo do brasileiro, folk que sempre te assombra Canta o AK, canta a pistola Canta o AK, canta a pistola Canta o AK, canta a pistola Tá pegando fogo Canta o AK, canta a pistola Canta o AK, canta a pistola Canta o AK, canta a pistola Tá pegando fogo 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 Pega no fogo Sabe que nóis tá fazendo macete Desce, desce até o chão Ela tá do fogo com a gente Desce, desce até o chão Chama a loirinha que a magia acontece Eu vou rebolando, vou subindo, senta e desce Pode se lembrar que divinto não se esquece Já cheguei te avisando que divinto não se esquece Chama a loirinha que a magia acontece Eu vou rebolando, vou subindo, senta e desce Pode se lembrar que divinto não se esquece Já cheguei te avisando que divinto não se esquece Chama a loirinha que a magia acontece Eu vou rebolando, vou subindo, sempre desce Pode se lembrar que da bibi tu não se esquece Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O DJ L.A. tá ostentando o beat porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho O DJ L.A. tá ostentando o beat porra Caralho DJ, você tá brabinho Rebola no meu caralho 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 Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Rebola no meu caralho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Caralho DJ, você tá brabinho Caralho DJ, você tá brabinho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Rebola no meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho O DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Tu joga pra trás, tu coxa que encosta Tu coxa que encosta, tu coxa que encosta DJ do baile, tu salapiroga Tu joga pra trás, tu coxa que encosta Tu coxa que encosta, tu coxa que encosta DJ do baile, tu salapiroga DJ do baile, tu salapiroga Tu joga pra trás, tu coxa que encosta Tu coxa que encosta DJ do bale, tu salapiroga Tu joga pra trás, tu coxa que encosta Se inscreva no canal. 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 Brasil. E aí 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 Mãe! Só joga dá bala pro alto na pindea os placos Vida de maluca sempre vindo lá de baixo Porque que a corna sempre estoura pro lado mais fraco Quando essa manja veio tipo ela ganha mais espaço Bairros namoro balle mais uma vitória Levanta essa taça pro alto É sempre o leal por dia da vida de um favelado Depara essa bomba, teu vento tem que errar É o dragão das monalenses, nós derrubar qualquer Não tente bater de frente, vou derrubar um por um Tropa dos alucinados, máquina de coque blue Bomba, no estilo do Brasil, o folk que sempre te assombra Não adianta sempre vacilar, senão vai tomar bomba No estilo do Brasil, o folk que sempre te assombra Meu cano tá sempre gritando só É o barulho da cromada que veio pra te rasgar É o barulho da cromada que veio pra te matar Não tente bater de frente, vou derrubar um por um Tropa dos alucinados, máquina de coque blue Não tente bater de frente, 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 frente É bomba, no estilo do Brasil, o folk que sempre te assombra Canta o AK, canta a pistola Canta o AK, canta a pistola Tá pegando fogo Tua AK, canta a pistola 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 No fogo, de repente, sabe que nóis tá fazendo macete Se desce até o chão, dá pra tudo pra com a gente Aita 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 Chama a loirinha que a magia acontece Eu vou rebolando, vou subindo, sempre desce Pode se lembrar que divinto não se esquece Já cheguei te avisando que divinto não se esquece Chama a loirinha que a magia acontece Eu vou rebolando, vou subindo, sempre desce Pode se lembrar que divinto não se esquece Já cheguei te avisando que divinto não se esquece Chama a loirinha que a magia acontece Eu vou rebolando, vou subindo, sempre desce Pode se lembrar que da bebida não se esquece Chama, 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 chama 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 Chama, chama Chama, chama 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.